Vai, anda Vai, café Vai, vai 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai It's really Vai, 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 vai. O que eles estão rindo, gente? Parado. 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 Quer furar a fila? O seu plano devagar é café. Parado, cafézinho. Parado. Basta. Basta. Bora. Vai, vai, vai. Ele vai mais ou menos que lindo, mas vai. Que lindo. Olha o café, ganhou um que lindo. Parado. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Disparado. Parado. Parado. Espere. Parado.